Para começar Com a ovelha no meio dos lobos Eis a proteção que vem de Deus O Senhor provou por várias vezes Que andam os filhos de Israel Durante o dia era a nuvem e a noite Coluna de fogo lá do céu Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as forças que fechadas estão É mesmo assim Que Ele cuida de mim Para começar Não estás sozinho Anjos se acampam ao seu redor O Senhor te guarda com carinho Para cantar não tens razão maior Quando o inimigo se levanta O Senhor estende a sua mão Crente que se presa Crente que se presa Se prepara para mudar Com ação, jejum e oração Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as forças que fechadas estão É mesmo assim E Ele cuida de mim E Ele cuida de mim Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços Quebrando os laços Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as forças que fechadas estão É mesmo assim E Ele cuida de mim Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros